Bom dia, saudações, bem-vindo aí a minha boleia, sinto-se à vontade na carona Viajando com o Kiko Bonesi, então em Minas Gerais É, estamos aí na Rio Bahia, pra variar né, sempre na Rio Bahia aí Muita chuva ontem galera, muita, muita chuva mesmo aí Bom, na minha viagem eu comecei a pegar chuva lá em Santa Catarina, proximidade de Joinville Passei o Paraná com chuva, frio, 13 graus, tava lá em Curitiba São Paulo também, embaixadão de registro ali, tudo chovendo Com chuva, saí da Dutra, Volta Redonda, peguei Rio Bahia Eu vim até pra frente de Valadares E chuva, ontem chuva, 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 vocês podem ver que tá nublado aí E eu tô passando aqui então, antes que me perguntem né, que lugar que é esse Campanário, Campanário fica no meio aí, quase de Teoflotone e Minas Gerais aí né E ali na frente tem a cidade de Itambacuri Vocês sabem quem é que morou ali, quem é que tem parente ali É, que é natural aí de Itambacuri O Mivardi O Mivardi tá lá nos Estados Unidos O homem do canal lá, Presta Atenção Brasil Então Mivardi é o meu filho dele lá Caçambão Trabalho no Caçambão, Mivardi O homem que deu as ideias aí de fazer o Fazer a campanha né Do Nochei Novembro Brasil Do Novembro Azul né E tá bombando Ah galera Tá firme aí Eu mesmo não fiz mais a barba aí Tô quase que irreconhecível Nem a barba e nem o cabelo né É Ó o que vamos Então tá aí Mivardi Baixa um pouquinho da Mata um pouquinho da saudade aí Campanário Vizinho da tua cidade aí É, tem bastante mineiro dessa região né De Teoflotone a A Valadares Catuji Eu conheço um Rapaz aí que tem um Uma posada ali em Catuji Trabalhou lá nos Estados Unidos também Fez uma frente Era um dinheirinho e tal E voltou e Investiu em posada aí Tá bem É Vamos que vamos Mostrar então um pouquinho aí do Do trajeto que a gente faz Dia a dia É, então Foi forçar aí a Foi forçar aí também no vídeo que eu fiquei devendo Mas eu comentei no vídeo anterior também Lá daquele vídeo que eu quase fiquei sem óleo né Quase fiquei sem combustível Seiscentos e setenta e seis litros foi O posto com um pouquinho de inclinação Acredito que até ia uns setecentos litros Então quer dizer que ele tinha mais uns setenta litros E ele marcava quase Marcava nada no tanque Como é que pode Puxador de pedra aí Esses caras carregam aqueles blocos de pedra Vou sair pra terceira faixa aqui Corrimaça é grande, olha Não pressa danada pra carregar uma pedra Pensa no peso que esses caras carregam aí também né Sempre pesada Aí um vindo aí Uma pedra em cima CFH Duas pedras Três Duas na pequena Mas uma grande na Não, duas pedras na primeira carreira Que é um bitreiro E uma na outra carreira de trás Peso Incrédito Então tá aí galera Hoje feriado Quinze de novembro Hoje tem restrição aí né Mas é das dezesseis horas até a meia noite E não pode rodar E eu como tenho que parar Antes de escurecer Vou parar um pouquinho antes aí Mas tudo certo Como eu tô no estado de Minas Aqui é horário de verão né É uma hora a mais Eu vou atravessar o estado da Bahia hoje Eu vou ganhar uma hora Porque lá não tem horário de verão Uma hora aí Deixar ele trabalhar aqui Se deixar ele trabalhar Galera Olha o rastreador aí Pipe Se deixar ele trabalhar Do sistema do IC Que eu acionei né Agora há pouco Atrás aí Ele trabalha bastante Com freio motor Não deixa disparar A velocidade não Ele agora tá 80 por hora Vai começar a acelerar No 75 Baixando Ó acelerou E vai de boa É e daí aparece aquela galera Do trecho mesmo Galera que trabalha com caminhão aí né Que tem uma liberdade de andar De qualquer jeito né Às vezes o seu próprio caminhão também Então anda de qualquer jeito né Pode acelerar Anda 90 100 110 De qualquer jeito que quiser Aí se pega atrás De um 30 metros aí Esse cara Xinga Xinga no rádio Ah Fico fazendo tranqueira Fico se arrastando Mas não é Uma por causa do peso Se eu começar a acelerar muito Ele Esquenta os pneus Porque é muito peso Estoura pneu E o limite de velocidade Na BR É 80 Limite máximo Essas rodovias De pistas simples É 80 Conforme o trajeto Conforme o trajeto Tem lugares que você tem que andar 60 Mas ninguém respeita E a gente tem que Respeitar as normas da empresa As regras aí E também a licença né Do 30 metros Tem que ter uma licença Paga essa licença aí Por ano E você tem que respeitar O que está na lei Então a gente tem que andar A empresa determinou Máximo 85 Pico de velocidade Aí a gente atrapalha né Atrapalha os outros aí Pela lógica da galera A gente está atrapalhando Mas se todo mundo andar No mesmo Fluxo de velocidade É não teria Acho que problema algum Todo mundo iria andar No mesmo ritmo Mantendo distância E pronto né Show de bola Que 80 É considerado Uma velocidade segura Ainda né Se você quiser Parar o veículo Ainda você consegue parar Mas acima disso aí E as multas Agora né As multas aí Ficaram mais caras Mudou os valores E até a pontuação Também Então Tem que prestar atenção Prestar atenção Porque Tomou uma multa Meia salgada E está louco né Se for o salário do mês É complicado Tá Deixa eu dar um Pause aqui O vídeo Quando chegar ali No treino de Tambacuri Eu vou dar uma sequência Beleza Vamos ver se vai dar certo né Vamos ver E aí então Dando sequência né Galera Quase chegando aqui Em Tambacuri Entrada a 8km Circuito Pedras Preciosas É O circuito Das pedras Preciosas Eu prometi aí Para ir para o Mivardi né Quando estivesse passando aí Pela cidade natal dele Eu ia Fumar pelo menos A entrada né Beleza Aí ele vai Matar um pouquinho A saudade Antes de chegar no treino de Tambacuri Eu quero mandar um alô também Para a galera né Que curte aí Está aumentando né Aumentando Os amigos inscritos aí No canal E Estava meio atualizando Ontem O wifi Meio fraco Mas deu para atualizar Alguma coisa Um abraço aí Para os pessoal lá Da Telemocorba Paraná Não me lembro O nome do amigo Escrito aí Mas Vai ver o alô Tem uma galera Que são profissionais Na área aí Também E E curte meus vídeos né Show de bola Telemocorba Ceará Também Ali em Salvador Feira de Santana Uma galera aí Aqui mesmo Em Minas Gerais Pessoal lá do sul Rio Grande do Sul também É Tem uma galera grande Obrigado A todos né Obrigado a todos aí De coração Por assistirem meus vídeos aí Passando né O dia a dia aí Da gente E os lugares também Na minha simplicidade É o que eu posso mostrar Para vocês aí né O movimento E é assim Eu queria deixar Até bem claro aí ó Às vezes a gente Está filmando E E acontece alguma coisa Né Na estrada aí Algum colega Também Ultrapassa errado Ou faz alguma coisa errada E eu não estou aqui Para prejudicar ninguém Mas é que vai aparecer no meio Né Eu não sei quem é Não sei da onde que é Quem que é No caso né Mas Se apareceu no vídeo A finalidade não é Mostrar O que os outros Estão fazendo errado Mostrando o andar Da carruagem aqui né E os lugares E a gente dando Umas dicas também Vocês viram aí Pode até voltar o vídeo né Vocês notaram Uma caminhonete Passou no local Proibido né Contrapassagem indevida Então Eu não estava ali Para filmar aquela caminhonete Fazendo Porque aconteceu No vídeo Beleza galera O conteúdo do vídeo Não é esse É que as vezes Aparece no andar Aqui Aparece essas erradas Aí Vai tudo certo O que que precisa Para o motorista Trabalhar com Rodotrem Fez uma pergunta Um amigo escrito O que que precisa Se você já trabalha Com uma carreta normal Tem a carteira aí Pode trabalhar Com rodotrem né Só que tem que pegar Um pouquinho Das manhas né Manobras As vezes pega Num lugar Meio apertado Você tem que Observar Quanto mais Você abrir ele Para fazer As aberturas De manobra né Fazer as manobras Você tem que abrir O máximo Mesmo que vá sobrar Espaço Você procura Abrir o máximo Que você pode Ocupa todo o espaço Que você precisa É Então a dica É assim ó Tu Tem que trabalhar Numa empresa Que tenha 30 metros né E E uma hora dessa Pinta oportunidade Porque Eu mesmo não trabalhava Primeira vez Estou trabalhando agora Tive oportunidade Estamos aí Isso aqui também É para Melhorar até É o currículo da gente né Se um dia de repente Sair da empresa Eu vou pedir serviço Em outro lugar O cara vai entender Se não Trabalhar onde Ah eu trabalhei em tal lugar Trabalhou com o que 30 metros Opa É outro nível aí Então está aqui ó A entrada de Tambacuri Mivardi E Tambacuri Eu vou até tirar Do suporte aqui Mivardi aí Para tu ver aí ó Beleza Aí Tambacuri Chope um pouquinho O vidro aqui Mivardi Aí ó Continua a mesma Tambacuri Valeu amigão Deixa eu mostrar Outro detalhe Para vocês Aqui ó Então Eu estou subindo né Serrinho de Tambacuri Todo mundo conhece Né Os que viajam aí né Conhecem E sabem E aqui pesa macho É E ele está subindo ali ó 1200 giro Nona Macho Eu vou Vou baixar um pouquinho ali ó Vou baixar aí ó Oitava E ele está lá entre parênteses 75 Em cima ali ó Tá Eu vou acionar aqui ó Nesse aqui Ó Ele entrou o sistema do IC Olha lá onde é que foi o giro E olha ele está subindo a 33 32 30 Ele vai baixar um pouquinho Ele vai para a sétima Quer ver? Vamos ver Ele está pesando ali ó Subida é forte O controle de velocidade é 60 por hora Ó Foi para a sétima E agora vai que vai E vai para a sesta 20 por hora Aqui pesou Foi Ele desativa conforme a velocidade Ele desativa o piloto automático Eu deixei cair Para mostrar para vocês Eu deixei cair o máximo Agora eu estou com ele manual Olha lá Eu já estava esperando o acelerador Agora eu estou com ele Eu que estou controlando Eu que estou controlando O acelerador Ó Já subiu para a sétima 25 30 E Está dominado É Pura broca Valeu então galera Não ficar muito comprido Já ficou Já 19 minutos Um abraço Então para todo mundo Valeu Vamos que vamos Só não se assustem com a barba Aí né Olha aí Meu Brasil Estou deixando essa barba aqui Para negar uma conta Aí No mês que vem Já estou disfarçando né Para pagar a conta Nem pagar né Eu vou com essa cara aqui Depois aí eu tiro Corto o cabelo Fica ó Vou ficar jovem De novo Dá uma lapidada Valeu Um abraço Paz o senhor esteja com todos Muito obrigado por assistirem meus vídeos aí Grande abraço a todos então Tudo de bom Vamos que vamos